Eita, salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapo Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e também do Naufrágil, beleza? E hoje, bom, galera, vamos tá começando aí com a localização primeiro, localização aí da Ganvan já pra vocês aí. Opa, desculpa aí, senhora. Então, a localização da Ganvan na data de hoje, mano, dia 23 de julho, que eu tô gravando esse vídeo aqui domingão. Eu nem ia tá gravando, galera, mas resolvi trazer aqui pra vocês aí que vocês sempre tão pedindo, né? Então, hoje eu vou começar com a Ganvan já. A Ganvan, galera, na data de hoje, ela tá localizada bem aqui. Deixa eu chegar ali perto dela. Deixa eu voltar aqui, tá? Volta. Ai, aqui, prontinho. Aqui, é só você vir aqui atrás ali do fliperama daqui, tá? Só você vir aqui. Eu tenho um fliperama ali, né? Mas nem todo mundo tem, mas eu vou estar mostrando aqui certinho, ó. Aqui tá a Ganvan, tá? Vamos mostrar aqui a localização dela aqui, ó. Primeiro, começando aqui com a Ganvan. Ó, a localização dela tá bem aqui, tá? Ó, bem fácil aqui pra vocês, beleza? Bem aqui atrás, tá? Normalmente aqui tem um fliperama, tá? Então, atrás do fliperama. Se você chegar aqui, galera, e ela não estiver aqui, você troca de sessão, tá? E entra de novo, de preferência de sessão por convite, que ela vai tá aparecendo, beleza? Se ela não aparecer aqui de primeira, aí você troca de sessão. Lembrando que a Ganvan, na data de hoje, mano, ela tá trazendo aqui, ó, o canhão elétrico, que é essa arma aqui, tá? Se você não tem ele agora ainda, é a chance você ter aí o canhão elétrico que tá chegando aqui na Ganvan na data de hoje, beleza? Esse aqui é o canhão elétrico. E vamos agora pra localizações aí dos traficantes, beleza? E o primeiro traficante, galerinha, tá localizado aqui atrás dessa Amonation aqui, tá? Se você abrir aqui o mapa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui em Chumashi, tá? Próxima aqui a loja de tatuagens também, tá? Tem a loja de tatuagens pra você se localizar. E também tem aqui essa loja de armas aqui. Todos esses que são os locais que você pode estar se localizando pra você tá pegando aqui esse primeiro traficante. Ele tá aqui atrás, tá? Já apareceu várias vezes em vídeos aqui. Esse aqui, no caso, hoje é uma mulher, tá? Essa aqui é a primeira, tá? Como eu disse, a localização aqui é certinha, beleza? E vamos aí então pra segunda localização e você já deixa aquele lá que dá pra fortalecer, beleza? Já o terceiro traficante, galerinha, tá localizado aqui próximo ao Mar Álamo, né? Que é essa baía aí. Se você chegar aqui, ó, você vai estar encontrando ele aqui dentro dessa pindoblinha aqui, ó. Tá ali dentro. É aquele senhorzinho que tá ali, ó. Tá, aquele ali é o segundo traficante pra data de hoje. Olha aqui ele aqui, ó. Tá tomando um aí. Safadinho. Vamos abrir aqui no mapa aqui e mostrar pra vocês, ó. A localização certinha, tá? Próximo ao Mar Álamo, como eu disse. Pra você se localizar mais fácil, você vem aqui por essa loja aqui, ó. Tá? Que é a loja número 1. 1 barra 20. Você pega aqui essa rua, vem descendo, você vai dar de frente aqui com ele. Chegando nas proximidades, já aparece ele no seu mapa aí e pronto. Só você vender seus produtos pra ele, beleza? E vamos aí, então, pro terceiro traficante. Já o terceiro traficante, galerinha, pra data de hoje, dia 23 de julho, tá aqui nesse campo aqui, nesse acampamento aqui dos hippies, tá? Se você chegar, ele tá aqui atrás. Normalmente, eu já vim aqui várias vezes também mostrar essa localização. É esse carinha que tá ali em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Tá aqui na porta do trailer. Esse aqui é o carinha. Beleza? Fácil, né? Então, deixa eu abrir aqui no mapa e mostrar pra vocês, ó. Tá vim aqui. Próximo aqui é o presídio. O presídio tá aqui. Você tira reto pra cá. Que você vai dar de cara aqui e vai tá aparecendo no seu mapa aí a localização dele. Ou se você preferir, pode vir por esse mata-mata em equipe número 58 aqui. Você também vai tá encontrando ele, beleza? Esse aí é o terceiro. E agora, galera, ficou por último aí pra eu tá mostrando pra vocês o baú do naufrágio, né? Porque o primeiro foi a Gavan e agora o baú do naufrágio. Deixa o likezão aí e bora lá pegar esses 25 mil do baú do naufrágio. Galerinha, chegando aqui no local, aqui atrás do aeroporto, tá? Vou tá abrindo aqui o mapa. Só tem um problema, galera. Eu já peguei ele sem querer. E aí eu vou tá mostrando pra vocês ver o vídeo quando eu peguei ele, tá? Foi bem ali, tá? Ele tava bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tava bem ali naquele cantinho ali, tá? Vou tá mostrando aqui no mapa aqui a localização exata aqui dele, tá? É bem aqui, tá? Só você chegar aqui no aeroporto, né? Você vem aqui até o final aqui e bem aqui nessa quininha aqui, ó, tá? Você vai chegar e vai descer ali embaixo. Você vai tá encontrando ele bem ali embaixo, tá? Bem ali, tá? Vou tá mostrando aí pra vocês então agora, ó. Eu cheguei aqui. Eu pulei aqui a cerquinha. Tentei pular a cerquinha, né? Quase que eu caí. Quer dizer, quase não. Eu caí, né, mano? E aí depois eu só pulei pra ali e encontrei ele ali, tá? Lembrando que ele vale 25 mil dólares, tá? E você vai tá desbloqueando aí o traje da fronteira. E o traje da fronteira, galera, pra quem não sabe, é essa roupa que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? É essa roupinha aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Fronteira, The Frontier. Pirata original aqui, ó. Essa aqui é a roupa do traje da fronteira, tá? Que você vai tá desbloqueando e pegando. Pra você equipar ela, mano, é só você ir em qualquer guarda-roupa seu aí e tá vestindo o traje, tá? Trajes especiais. Vai aparecer essa roupa aqui. E também, galera, pra galera que tá querendo fazer teleporte aí e tá querendo saber as localizações certinhas, como que eu faço pra ver, você vem aqui, ó, no menu interativo. Você vem aqui, ó, opções de ícones de mapa, beleza? E você vai ativar esses modos que tem aqui, ó. Modos em série. Você vai ativar aqui missões de contato, serviços, tá? Atividades, tudo isso aqui. E com isso, mano, vai tá aparecendo esses pontinhos aqui no mapa pra você tá fazendo o teleporte, né? O teleporte, você sabe como que é feito, né? Só você pegar, escolher aqui a corrida que você quer. Clica em iniciar serviço. Dá um ok e fica clicando com o botão de mira, tá? Quando ele tiver trocando aqui de uma sessão, de um ponto pra outro. Aparecer o DG, sair do serviço, você clica em sim e pronto, mano. Quando você aparecer ali no mapa, você já vai ter teletransportado. É assim que a gente faz pra se mover bem rápido aí pelo mapa, né? Olha aí, prontinho. Já vim pro local onde eu me teleportei. Lembrando que se você tiver com o veículo, seu veículo vem junto, tá? Por exemplo, eu tava com a minha moto, ó. Minha motoca veio junto, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Fui.